Só queria sorrir na vida Tens problemas e ainda por cima da vida Não vou puxar, não quero entrar em casa em nome de luz Ver a despensa em nome de nada, pode encher o mundo Na altura de eu perder os grandes bolas Aplicar o malas, encontrar saídas E pode na sua joga, batalho pela vida, pelo fim Deixa a malinha aos chaves Analisar o que se passa Não dá pra esquecer aqui de quando eu vi a musulada Vou deixar a minha marca Enchendo a cura minha casa Deixa a malinha aos chaves Analisar o que se passa Não dá pra esquecer aqui de quando eu vi a musulada Vou deixar a minha marca Enchendo a cura minha casa Se não me apara, eu tô parando Tem que alinhar a chave Deixa a malinha aos chaves Deixa a malinha aos chaves Faço a malinha em casa Se não me apara, eu tô parando Tem que alinhar a chave Deixa a malinha aos chaves Faço a malinha em casa Desaflado, preparo, preparo Alargo a chave Comence de bala pra guarda Estão combinado, aproximado Soledade, limpa, pagada Tem que alinhar a chave E o levo de jacar Não acho que o filho da cama Com a mulher que eu vi a musulada Não quero de nada que muda A mulher que me apara, a mulher que eu vi a musulada Enchendo a cura minha casa Enchendo a cura minha casa Deixa a malinha aos chaves Analisar o que se passa Pra não esquecer aqui Tu pode ouvir a musulada Pra deixar a minha marca Deixa a loucura em minha casa Tu, 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 tu Onde chagra agora é Tu, 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 tu Onde usar Se pra comando, pra não tem caminha de achar Deixa a minha marca Com a sangra minha casa Tem que alinhar Se pra comando, pra não tem caminha de achar Deixa a minha marca Com a sangra minha casa Tem que alinhar Quero ouvir muito barulho